Bom dia, bom dia Codó. Bom gente, assim como eu falei que eu voltava pra falar da nossa estrada, né? Desde já, eu queria agradecer aí o nosso prefeito Francisco Nagib, o secretário Roberto Cobel, o Sr. Chimendes e o Sr. Sias também, são as pessoas que eu tive ontem reunido e me prometeram que hoje a máquina vinha fazer o trabalho, realmente a máquina, eu tô aqui. Mostrando à população que realmente o trabalho tá sendo feito. Aqui, há seis meses atrás, não existia estrada, né? Eu fiz a cobrança porque é questão mesmo de segurança, né? Questão de segurança, questão das pessoas também que moram aqui na região, que não tinha como trafegar. É muito perigoso, as motos não conseguiam andar, porque era um caminho mesmo, uma vareira. E agora, nesse momento, a máquina tá passando aqui, tá ali pra frente, a gente ali, concluindo, são quase mil metros de chão, né? E eu tô aqui mostrando, viu, gente? Viu, meu prefeito Francisco Nagib? Valeu aí, né? E a gente faz as cobranças porque o povo precisa, né? Então, quando a gente tá apanhando, a gente tem que chorar mesmo. Então, beleza. Um abração aí, viu? Muito obrigado. Obrigado.